Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindas aqui no canal. Vídeo novo pra vocês, o vídeo de hoje vai ser um vlog. Vou vlogar o meu dia, tá? Porque hoje é o meu aniversário, dia 7 de junho, estou ficando mais velhinha. E aí eu vou mostrar pra vocês, gente, o decorrer do meu dia. Não vai ter tanta coisa, porque o dia já foi praticamente embora, tá? Eu trabalhei a manhã inteira, graças a Deus. E pra minha sorte, hoje, dia de terça-feira, eu saio às 3 do serviço, às 3 e 15. Então eu consigo ainda aproveitar o restante da tarde, que me resta, né? Porque ainda tá de dia, tá bem claro. E aí eu não sei o que eu vou fazer hoje ainda, eu vou gravando pra vocês. Talvez eu grave hoje, grave amanhã. Se o vídeo de hoje ficar muito pequeno, eu vou mostrando pra vocês mais coisas, né? Durante outro dia também, tá? Mas é isso, vou mostrar o que eu fiz é de interessante. Não sei se eu vou fazer muito interessante, porque é terça-feira, né, gente? É difícil. Mas o que eu queria fazer eram umas fotinhos, porque faz tanto tempo que eu não tiro umas fotos, gente. Minha, assim mesmo, sabe? Mais produzida e tudo mais. Então eu tava com vontade hoje de fazer umas fotinhos, fazer uma make e tirar umas fotinhos de aniversário. Tô pensando em ir lá em cima, no centrinho ali, pra comprar aquelas bexigas, sabe? De aniversário, aquelas com um número bem bonito. Tô pensando em fazer isso também. Não sei, vou ver ainda o que eu vou decidir. Mas eu vou mostrando pra vocês, compartilhando tudo, tá? Aproveita e se inscreve aqui no canal. Você que não é inscrito, sua inscrição é muito importante pra mim. Acompanha os outros vídeos do canal. E bora lá me acompanhar no dia do meu aniversário, gente. Gente, olha o que o meu pai trouxe pra mim. Vocês já comeram isso daqui? Aqui onde eu moro, isso se chama quebra-queixo. Vocês já comeram? Comenta aqui abaixo. É bem estranho, né? Mas é muito bom. É tipo um doce. Com coco dentro. Comentem aí abaixo se vocês já comeram esse negócio aqui, gente. Eu particularmente gosto, mas é bem enjoativo. Ó, é cheio de pedacinho de coco. Mas é muito, muito bom. Ele trouxe pra mim agora. Maravilhosa. Olha a animação da pessoa que acabou de ganhar presente. Olha o tamanho da caixa. Olha isso. Gigante! Gigante! Claro que eu já abri, né? Obviamente, porque... Não ia deixar de abrir primeiro pra ter a reação primeiro, né? E só pelo tamanho da caixa, você já deve ter uma noção do que que é, né? Eu ganhei do Henrique, meu amor. Obrigada. Mozão, te amo. Muito, muito, muito. E na verdade é aquele presente assim que você já sabe que você vai ganhar, né? Porque você mesmo escolheu. Eu sempre escolho os meus presentes. Então, gente, eu já sei o que que é. Eu já sabia desde o início. Já tinha escolhido. Então, assim, é uma surpresa, mas é aquela surpresa que a gente já sabe, né? Que ela vai acontecer. Aí vem outra caixa dentro. Gigante. Que coisa pequena não é. Uma pausa para apreciar esta belezura. Gente, olha que linda. Pois é, mais uma bota preta. Eu tenho uma bota preta, aquelas over the knee. E agora eu tenho essa. Mas não é over the knee. Esta daqui não é. Então, tá bom. Mas olha que linda, gente. Ai, eu tava louca por uma bota croco. Muito doida, doida, doida. Ai, não sabia se eu pegava salto fino ou salto grosso. E aí eu fui no fino. Bem arriscada, né? Também fiquei em dúvida se eu pegava marrom ou preta, gente. Fiquei assim, marrom ou preta, marrom ou preta. Mas aí eu fui no preto mesmo. Né? Porque, enfim. Sempre vou no preto, gente. Ai, felizmente. Mas eu achei ela tão linda, tão linda. Olha isso. Ai, eu amei. E ele comprou, gente. Ele comprou lá na Amaro. Foi a loja que ele comprou, tá? Como eu faço aniversário em junho, então eu sempre vou optar por alguma coisa invernal, sabe? Do inverno. Então, foi a bota croco dessa vez. Gente, fui correndo ali comprar umas bexigas. E foi assim, um sacrifício pra encontrar. Queria dourada, não achei. Comprei prata. E aí, fui. Nossa, que sacrifício pra achar esses dois, gente. Era o único que tinha lá. Ai, ainda do pequeno. Mas tá bom, tá ótimo. Maravilha. Pelo menos achei, né? É, queria rosê, mas não tinha. Ai, que pena. Aí eu peguei essa vela aqui. Que era aquelas que sai faísquinha. E peguei essa daqui que eu achei a coisa mais linda. Bem minimalista. Ai, aproveitei pra pegar o cheirinho pro banheiro também. Dez reais. Então, foram só essas coisinhas que eu comprei lá. Pra poder tirar a fotinho. E vou mostrar pra vocês o melhor de tudo. Chegou aqui. Vocês vão amar. Gente, trouxe aqui pro quarto porque tá mais clara a luz. E olha isso. Se não é a coisa mais linda do mundo. Comprei um bolo bento. Ai, a legenda é a melhor. Uma senhora. Cadê? De 25 anos. Depois eu mostro pra vocês quando eu for abrir e tirar a fotinho. Mas eu achei muito lindo. E ele é grande, gente. Olha isso. Ai, eu peguei o recheio de chocolate branco com morango. E o melhor foi a legenda, com certeza, né? Uma senhora de 25 anos. Totalmente eu, gente. Tenho 25 anos, mas eu sou uma pessoinha bem senhora. Bem cansada. Que gosta de ficar em casa deitadinha, de boa. Nem todos os senhores gostam disso, né? Ai, eu amei. Amei muito. Muito lindo. E aí, vou tirar fotinho com ele. Com os balõezinhos, tudo. E aí, só depois que eu vou comer. E agora já é quase 6 horas da tarde. Já, ó, começou a escurecer. Tá escurecendo super cedo aqui. Dá 5 e meia, já começa a ficar escuro. E aí, eu vou tomar banho. Encher os balões, tomar banho. E aí, tirar fotinho, né? Me maquiar e tirar uma fotinho legal. Então, é isso, gente. Gente, vou começar a me arrumar aqui. Porque a gente resolveu dar um polinho no shopping. Pra comer um lanche, tomar uma Starbucks. Fazer alguma coisinha assim. Aí, eu vou me arrumar rapidinho. Nem tirei foto ainda. Eu comprei as coisas, nem tirei foto. E aí, eu vou só me arrumar. Rapidex. Fazer uma make. Pra eu conseguir fazer uma fotinho. E aí, depois eu vou filmar pra vocês, né? Mais coisas. Mas, por enquanto, vai ser só uma make bem rápida, tá? Não vou nem gravar muito. Acho que eu vou até acelerar o vídeo, sabe? Pra ficar melhor. Na verdade, eu já vou aparecer aqui pronto, gente. Porque senão eu vou acabar me atrasando. Eu tenho que colocar o celular pra carregar ainda. Que tá pouca bateria. Então, daqui a pouco eu volto já arrumadinha pra vocês. Pra mostrar o look e tudo mais, tá? Gente, a maquiagem tá pronta, ó. Fiz bem básica. Só fiz um olhinho com brilho. E uma pele bem simples. Vou passar aí no batom. E aí, ó. O look eu escolhi esse daqui. Lookzinho bem simples, gente. Essa cacharreuzinha. Que eu comprei lá na Shein. Esse meu blazer da Shein também. Que eu amo ele. Coloquei essa calça. E aí, nos pés eu coloquei esse mocassim. Que ele é da... Que eu comprei na da Fit, gente. Pensei com essa sandália, mas aí eu desisti. Preferi com o mocassim mesmo. E é isso. Então, esse aqui vai ser o look. De ir ali no shopping rapidinho. Só pra comer alguma coisa. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês lá, tá? Porque eu sou bem vergonhosa. Então, talvez eu não mostre. Eu mostre alguma coisinha só, mas... Oi, gente. Tudo bem? Hoje é outro dia. Não gravei tanto pra vocês ontem, né? Vocês perceberam. Porque eu tenho muita vergonha, gente. De gravar em locais públicos. Então, assim. Eu quase dei tiro foto. Vejo ela gravar. E aí... Tá de manhã já. Hoje eu acordei super tarde. Me permiti. E o Arthur me permitiu também, né? Porque ele não acorda tarde, não. Aí hoje ele também dormiu. Até a hora que eu levantei. E aí... Eu vou agora... Já tomei banho. Né? Já tomei um banho agora cedo. Pra despertar. Porque, sei lá. Acho que quando acorda mais tarde... Acorda mais cansado, né? Pelo menos eu. Quando eu acordo bem tarde. Assim, depois das 10. Eu já acordo mais com o corpo cansado, sabe? Do que quando eu acordo às 6. Engraçado, né? E aí agora eu vou tomar um... Já tomei banho. Na verdade, eu vou fazer minha skin care, gente. Fazer minha skin care no rosto. Cuidar um pouquinho dele. E... Vou mostrar pra vocês. Tô ajeitando o quarto. Que tá bem... Mas a cama que tá bagunçadinha, assim. Mas o quarto tá ok. É... Vou só terminar de ajeitar. E aí eu vou fazer uma skin care. E vou mostrar pra vocês o que eu comprei ontem. Eu fui em várias lojas. Eu fui em várias lojas, sabe? C.A. e Renner. Mas, gente. Eu não gostei de nada. Não tinha nada que me agradasse lá. Então eu não comprei nada. Pela primeira vez na vida. Porque realmente não tinha nada que me interessasse, sabe? Nada que me agradasse. Nada que eu encher seus olhos e falasse... Ah, eu vou levar. Não tinha nada, gente. Ai, meu Deus. Não sei por quê. E aí eu procurei lá e... Acabei não trazendo. Só trouxe alguns cacarecos na Daiso. E aí eu vou mostrar pra vocês. Coisa boba mesmo que eu comprei lá. Mas é isso. Vou compartilhando, assim, o dia de hoje ainda. Porque não cortei o bolo. Vocês devem ter percebido, né? Porque a gente saiu à noite. E eu acabei nem cortando o bolo, gente. Só tirei fotinho. Que eu postei da comunidade aqui também. Vamos lá dar uma curtidinha. E... É isso. Chega de conversa. Já tá há dois minutos só falando. Nada com nada, né? Gente, tá cheio de roupa aqui, ó. Porque eu vou gravar uns takes de um vídeo que eu tenho que subir hoje pro canal. E aí tem um monte de roupa ali. Provavelmente vai ter saído, né? Que é o vídeo da Shein. Vou deixar linkado aqui acima pra vocês irem lá assistir. Vou fazer minha skincare aqui rapidinho, gente. Porque... Preciso gravar logo. Porque daqui a pouco eu tenho que ir trabalhar, né? E eu inventei de acordar tarde. Então... O dia tá passando... Voando hoje. Passei esse... Bioderma. Esse sérum. E vou aplicar o... Multi-protetor da Nina por cima. Porque como ele tem fator solar... E eu estou sem protetor solar. Inclusive deveria ter comprado ontem um, né gente? Eu nem lembrei. Se eu tivesse lembrado, eu teria comprado um protetor solar. Porque o meu, ele... Acabou. E eu só tô com esse aqui agora, né? E não sei se ele protege tanto assim. E ó... Vou aplicar nos lábios esse Lip Balm da Oceane. Que ele é um hidratante labial de morango. Comprei recentemente. E tô amando. Porque, ó... A boca fica bem ressecada no frio, gente. E se não fosse por esses produtinhos assim, ó... Minha boca estaria totalmente ressecada. E cortada. Então, assim... Esses produtinhos estão salvando. Tô usando mais eles do que batom e gloss. Nos cabelos eu vou usar esse... Óleo... É... Reparador anti-friz. Da Eudora. Da linha Stense. Esse daqui é de Carité. E semente de uva. Tô amando usar ele. O meu da... Da querac... Não. Da vela. O meu da vela tá acabando. Já tá até difícil de sair, sabe? Aí eu comprei esse. Pra ficar no lugar. Ele tem um cheiro muito gostoso, gente. Depois vocês testem. É da linha Stance. E aí, gente... Eu não vou fazer maquiagem. Eu vou aplicar só uma máscara de cílios. Como eu vou gravar o vídeo agora, da Shein. Pra poder ficar mais arrumadinha, né? Tirar um pouco a cara de sono. Mas eu não vou fazer maquiagem. Hoje eu quero ficar com o rosto limpinho. Gente, olha o tamanho desses cílios. Eu nem mostrei a máscara, né? Mas eu usei essa daqui da Ruby Rose. Da linha Fios. Tem ela disponível na lojinha. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? Vou aplicar só um blushzinho. Vou usar a paleta da Nina. Essa palette Luminous. Que eu nem gravei resenha, né, gente? A Nina lançou tanta coisa. Eu não gravei resenha de nada. Ó, eu vou usar essa cor que tem o brilho. Que ela é linda, linda. Só um pouquinho assim. Pra dar uma corzinha. Pronto, gente. Vou gravar os takes pra o vídeo da Shein. E aí, depois eu volto aqui pra mostrar o que eu comprei lá na Daiso. Isso aqui não foi nada demais, gente. Não comprei quase nada, na verdade. Foi só uns cacarecozinhos pra comer. Porque não achei nada de interessante também. Na verdade tinha, mas eu queria ir em outras lojas, sabe? Não queria comprar coisa pra casa. Queria comprar coisa pra mim. E aí, não achei tanta coisa também lá, não. Mas, enfim. Vou gravar o meu vídeo. Depois eu volto aqui pra gente bater mais papo. Gente, vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá na Daiso. Não comprei nada demais, tá? Ó, primeiro de tudo eu peguei essa Necessaire. Necessaire. Porque eu tava precisando de uma Necessaire que não fosse transparente. Porque o que eu comprei era transparente. Aí fica ruim de carregar algumas coisinhas, né? Tipo, absorvente, assim, amostra. Paguei, ó, R$10,00 nela. Bem baratinho, tá vendo? Peguei uma pro Henrique também. Só que a dele é diferente. Mas foi R$10,00 também. A dele é meio jeans. E ela é menor. Comprei pra ele colocar a escova de dente, basta. E aí comprei essa Zippers Bag. Que são essas... Os saquinhos, né? Que você consegue guardar as coisas dele e lacrar. Então, por exemplo, consegue guardar bolachinha aqui dentro. Pra não precisar levar o pacote inteiro. Sanduíche, lanchinho. Coisas assim, né? E você pode lacrar e depois reutilizar. Acho uma fofura. E aí eu peguei pra mim, vem acho que cinco. Peguei esse de ouriço. Se não me engano, vem cinco. Aí, pra mim e pro Arthur, né? Pra gente poder levar as coisinhas pro serviço, pra escola. Gente, peguei esse saco de pipoca aqui. Pra experimentar. Vem de morango, vanila e chocolate belga. Aí eu não sei se é boa, tá? Eu vou experimentar e eu conto pra vocês. Não sei se ela fica murcha, né? Depois de tanto tempo aqui dentro. Mas acredito que não. Aí eu peguei ela pra provar. E por último, eu peguei esse biscoitinho. Que ele é de manga. Da outra vez eu peguei de chocolate. E dessa vez eu quis experimentar o de manga. Esse daqui eu não sei se é bom. O de chocolate até que é gostosinho, né? É um biscoitinho assim pra você beliscar ali. Alguma hora do dia. Mas foi só essas coisinhas que eu comprei. Pra vocês verem, né? A pessoa tava controlada ontem. Peguei somente isso e a necessária do Henrique. Deu, acho que, 40 reais mais ou menos tudo. Oi, gente. Hoje já é outro dia. Não voltei aqui ontem porque acabei indo trabalhar e não deu pra gravar mais nada. Só que ontem mesmo chegou uma caixinha aqui. E aí eu não mostrei pra vocês. Não deu tempo. Eu vou mostrar agora. Chegou algumas coisinhas da Shein. Mas da Shein eu tô soltando o vídeo. Então, vão lá assistir, tá? Mas a caixinha que chegou foi de umas bolsinhas que eu comprei. E de uma outra coisa. E aí eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar também um pacotinho pequeno que chegou lá da Shein. Que dá pra mostrar aqui nesse vídeo. E é isso, gente. Não tem muito o que mostrar, né? Na verdade, o aniversário já passou. E eu ainda tô estendendo esse vlog porque eu não tive tempo de terminar ele ontem. Mas vou finalizar ele daqui a pouco já. Porque deve estar gigante. Ó, gente. Lá na Shein chegou essa touca e essa luva. Já devo ter comentado com vocês. E é um vídeo que eu vou viajar em julho, né? Então eu tô assim, me preparando pra viagem. Em breve eu vou soltar aqui pra vocês no canal tudo. E aí, ó. Comprei a touquinha. Lá na Shein, gente. Olha que linda. Muito linda. E bem quentinha. Se eu não me engano, eu paguei nela uns vinte e poucos reais. No máximo trinta. Fiz minha unha na manicure, gente. Fui na manicure fazer as unhas. Por isso que eu estou assim. Fui hoje de manhã. E ó, a luvinha. Que linda. Achei ela muito chique. Muito linda mesmo. Tá presa ainda e ela dá certinho na mão. Eu achei muito linda. Eu peguei marrom. Porque como eu comprei um casaco marrom, acho que vai combinar. E não quis preto. Quis marronzinha. E a touca, gente. Achei a touca a coisa mais linda. Eu queria muito uma touquinha assim, sabe? Com esse fonfãozinho na cabeça. Então, esse aqui foi o pacotinho pequeno que chegou lá da Shein. E agora eu vou mostrar a caixinha com algumas coisinhas que eu comprei. Gente, eu queria gravar vídeo de comprinhas fashion. Não sei se eu gravo. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários aqui abaixo. Se vocês acham legal eu gravar um vídeo de comprinhas fashion. Que aí eu posso mostrar com mais detalhes as coisas, tá? Mas, ó, eu comprei essa bolsinha aqui. Olha só, gente. Que linda. Muito linda mesmo. Ela é desse croco, né? E ela tem a qualidade excelente. Eu tenho uma de croco, mas ela já tá soltando, sabe? Porque era aquelas baratinhas, né? Então, eu comprei uma melhorzinha. Eu achei ela tão linda. Já quero usar. Já vou usar já esse final de semana. E peguei também, gente, essa daqui. Que é a coisa mais linda do mundo. Qualquer coisa eu gravo vídeo pra vocês e mostro ela com mais detalhes, tá? Mas peguei essas duas bolsinhas. Coisa mais linda. E aí, peguei a cereja do bolo. Que é uma chélsia, né? Gente, olha que bota linda. Eu simplesmente amei, amei. Então, assim, são coisinhas que eu comprei. Pra usar no dia a dia, pra trabalhar. Mas também pensando na viagem, né? Eu vou usar muito lá no dia. Porque é mais confortável. E a que o Henrique me deu, eu vou usar mais à noite, assim. Pra gente jantar e tudo mais. Mas eu achei a coisa mais linda. Se vocês quiserem, eu trago pra vocês um vídeo de comprinhas. Fecho aí, eu mostro tudo certinho. Preço, valor. Tudo bonitinho, tá? Nesse vídeo. Incluindo ali as coisinhas que eu comprei. Então, comenta aqui abaixo se vocês acham interessante, tá? Gente, já tô pronta pra ir trabalhar. Já me arrumei e já tô estreando a minha touca, ó. Já vou usar ela porque tá frio. E aí, né? Ficava bem quentinha. Coloquei uma blusinha, assim. Bem quentinha também. E aí, eu vou finalizar o vídeo aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Foi um aniversário bem simples. Mas que eu fiquei muito feliz. Sair pra jantar, pra comer, comer bolo. Então, assim, foi um dia muito especial. Graças a Deus, pude comemorar com as pessoas que eu amo. Com saúde, né? Então, eu acho que isso que mais importa do que qualquer presente, né? É ter saúde, paz e as pessoas que a gente ama ao redor. Vou finalizar o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Comenta aqui abaixo se vocês gostaram. E não esquece de se inscrever no canal. Estamos chegando em 2 mil inscritos. Então, se inscreve. Que sua inscrição é super importante, tá bom? Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!